Hoje eu estou aqui no Rebaixado Elite Brasil pra poder resgatar um Opala abandonado Sim rapaziada, pra quem tá ligado aqui no canal sabe muito bem que eu tenho essa série onde eu resgato vários caos aqui Que está abandonado pelo mapa rapaziada, pela Sebsite Porém rapaziada, hoje eu vou tá trabalhando em uma cidade diferente rapaziada Vou estar aqui abandonando a Sebsite e vou fazer um resgate em outra cidade de um Opala rapaziada Essa cidade é a cidade mais conhecida, apelidada carizoramente por nós como a cidade dos velhos Então a gente vai ter que ir pra outra cidade rapaziada Eu tô até com essa paratinha rapaziada que eu vou resgatar o carro e vou arrumar o carro lá mesmo Tá ligado, vão arrumar o carro lá mesmo na cidade Porque mano, dizem que na cidade lá não tem mecânica que preste pra poder arrumar o carro Tá ligado, arrumar o Opala Então eles chamaram nós porque mano, nós aqui é os melhores da cidade aqui, tá ligado Então a gente vai pra outra cidade rapaziada arrumar um Opalão mano Eu não vou de guinche, não vou nem trazer o carro pra cá porque não vai nem compensar Eu vou arrumar lá mesmo, eu vou pra lá, vou arrumar o carro lá mesmo rapaziada E mano, é isso rapaziada mano, já tô com um aparato atrás aqui Eu vou de paratinha rapaziada, mas paratinha aí ó Você tá maluca mano, pega essa paratizona aqui emprestada A gente vai com ela rapaziada mano, vamos embora Vamos meter marcha aqui minha paratizona aqui, anda demais, tá ligado Mano, braba demais aqui a paratinha rapaziada E vai ser ela que a gente vai tá usando pra poder fazer o resgate Eu já vou meter marcha aqui rapaziada, já tô passando aqui pela região da praia Pra nós pegar a BR, tá ligado mano E a gente vai meter marcha lá pra cidade dos velhos mano É rapidão, tá ligado, mais ou menos aqui uns 400, tá ligado, quilômetro aí pra gente chegar lá rapaziada Então eu acho que vai ser de boa rapaziada Então vambora, 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 vamos meter marcha aqui na paratosa Vamos acelerar tudo aqui ó Vamos acelerar aqui no tudo que dá, tá ligado Tudo que dá na paratinha meu amigo E vambora, vambora fio, já entra aqui ó Vamos na louca aqui, mas vou acelerar com a paratinha Mas paratinha eu nunca andei num aparate desse aqui A gente já bateu esse da braba, tá ligado Até que a bichinha andadora, 1.8zinho AP, tá ligado Mano, anda legal, mano, anda legal a paratinha rapaziada Vamos lá resgatar o opalão, tá ligado Vou de calda de opalão, eu nunca resgatei um opala rapaziada Só pra vocês terem noção, eu nunca arrumei nenhum opala Vai ser o primeiro opala que eu vou mexer na minha vida Então vambora rapaziada, vambora, vambora Vamos acelerar tudo aqui na paratinha, mano, tudo que dá Ó, já engata a quarta dele aqui, cara é a quarta Pediu a quarta amigo, vambora, mano 150, vamos bater em 160 Nossa mano, tá na dor de uma paratinha rapaziada Vambora, vambora rapaziada Sem que eu se passar no túnel, eu vou chegar na cidade rapaziada Fui! Boa, boa rapaziada, mano Cheguei aqui na cidade dos velhos, tá ligado, mano Cheguei aqui na cidade dos velhos, mano Cheguei, ó, demorou um pouco, mano, que a paratinha aqui me deu alguns problemas, tá ligado Mas, foi tranquilo aí, tá ligado Deu pra vir com a paratinha aí, mano Parei aqui no posto de gasolina, mano Porque, mano, já chegou aqui na cidade, rapaziada Tinha aqui na cidade aqui, mano Aqui é uma cidade de interior, mano É muito pequena tudo aqui, rapaziada E é o seguinte, mano O Opala, ele está por aqui, rapaziada Pela favela bem ali, mano Então a gente vai ter que ir lá Ver de cara do Opala, rapaziada, mano Deixa eu entrar aqui na paratinha aqui, mano Deixa eu mostrar pra vocês a oficina onde eu vou mexer aqui no Opala, rapaziada Deixa eu sair aqui, ó Na oficina aí da SEB AutoPS, tá ligado Aí, mano, essa oficina aqui que a gente vai estar trabalhando aí, rapaziada Com o Opala, mano Olha só Uma oficina basicona, tá ligado, mano Parece uma estufa, tá ligado De pintar carro Mas, olha só, mano Até, ó, uma fotinha de uns carros aqui De um Fusquinha, tá ligado Então, acho que é uma Ferrari, Califórnia, mano Não sei, tá parecendo, hein, mano Mas, aí Ali tem um, acho que é um S2000, rapaziada Mano, muito top mesmo, rapaziada Mano, aqui é o lugar onde eu vou estar mexendo no carro, rapaziada Mas, aí, mano Vamos lá no local, lá onde, rapaziada Vamos ver onde está o Opala, tá ligado, mano O GPS Ele tá mandando vir por aqui, mano Vambora, mano O GPS tá mandando vir por aqui Eu acho que é lá na frente, rapaziada Olha o tamanho do balãozinho, ó Tá maluco, tio Deixa eu ver aqui Vambora, rapaziada Vambora Deixa eu passar aqui, ó O GPS tá falando que é por aqui, meu amigo Mas, aí Nossa, tem até um boteco aqui, mano Não sei, rapaziada É por aqui, mano Mas, eu não acho que não é nessas casas aqui, não, rapaziada Opa, mano Rapaziada, eu achei um beiquinho aqui, mano Sabe que nesse beiquinho, mano Sabe que o carro passa, mano O carro não vai passar aqui, não, velho Mas eu vou falar o seguinte, rapaziada Eu acho que nesse beiquinho é bem aqui, rapaziada Só que eu vou falar o seguinte Eu vou deixar o carro parado aqui na frente, aqui, ó Vamos deixar o carro parado bem aqui, ó Ah, vou parar aqui no canto, aqui, ó Acho que aqui ninguém vai mexer em nada, não, rapaziada Vou deixar aqui Aparatons aqui, mano Vamos entrar lá Naquela casa, mano Naquela casa, ó Aquele beiquinho Vamos ver, mano Se o Opala tá lá Mano, que beiquinho sinistro, hein, rapaziada Beiquinho aqui é sinistro, hein, tio Mas vamos entrar aqui, rapaziada Olha só, mano Sabe que o Opala tá por aqui, ué Olha o tamanho desse negócio aqui, rapaziada Você tá maluco, velho Ó, gigante isso aqui, rapaziada Nossa, parece uma rua Uma rua fechada Um condomínio Que legal isso aqui, rapaziada Mano, olha que casa torta, tio Olha a casa torta aqui, mano Nossa, isso é, mano Aqui na favela aqui As casas tudo torta, tio Olha isso aqui Credo, meu amigo Isso aqui pra cair dois tempos, hein, rapaziada Mas olha que massa isso aqui, rapaziada Mas a pergunta é, mano Cadê o Opala, tio Cadê o Opala Sumiu Olha só, rapaziada Ah, dá pra entrar bem ali Com o carro ali, rapaziada Subiu aqui, mano Imagina Aí pega Vai ter uma pessoa bem aqui, mano Esperando Olha, que da hora, velho Ah, bacana, hein, rapaziada Esse aqui é muito bacana Mas aí, mano Cadê o Opala, rapaziada Eu quero saber do Opala Oh, rapaz Já chama aqui o Opala aqui, tio Mano Olha o Opala aqui, rapaziada De certeza que esse aqui é o Opala aqui, mano A localização tá dando aqui O único Opala que tem aqui É esse carro aqui, né, rapaziada Então Deve ser o Opalão, rapaziada Mas aí, ó Ah, mano Até que o carro tá bem íntegro, tá ligado Eita, prela, mano Rapaz, a carreira do carro Entrou dentro do Dentro do carro Opinio, mano Mano Que que é isso, velho A caixa de roda Sentou em cima da roda Mas isso aqui Mano do céu A roda entrou dentro do carro, tio Mas, rapaziada Parece ser um carro bem íntegro, tá ligado Lataria aqui, ó Bem alinhadinho, tá ligado Isso aqui que é bom, tá ligado Carro bem alinhado, hein Então, mano É sinônimo que a gente vai precisar Que a gente não vai precisar arrumar nisso, tá ligado Mas, rapaz O Opala aí, tá ligado Brabo demais Vou conversar com o dono ali Falar que eu já cheguei aqui Vou levar o carro pra poder arrumar, rapaziada Agora eu quero saber onde é que o dono tá, velho Meu Deus do céu Vou ligar pra ele aqui Rapaziada, mano Falei com o dono ali, mano Viu? Ele me mostrou aqui o Opala Me deu as paradas aqui, rapaziada Ele falou, mano Que o Opala tá ligando, tá ligado Tá dando pra andar Então, mano Já é um ponto bom, mano Que eu já vou simulando Já vou entrar aqui no Opala, mano Já vou levar o Opala andando pra oficina, rapaziada Pra gente começar o processo de restauração Aqui do carro, né, mano Aí, ó Vambora, mano Eita, não quero andar não, hein, velho Que isso, mano É, rapaziada Só dá um trancuzinho nele aqui Que ele vai, rapaziada Mas, ó Mano, tá raspando o chão Tudo isso aqui, ó Raspando o chão legal, rapaziada Olha isso aqui, ó Meu Deus do céu, cara Mano, tá foda, rapaziada Ó, o Scarptor Raspando o chão aqui, mano A gente precisa arrumar Essa suspensão urgente do carro, tá ligado Nem sei se tem suspensão aqui, na verdade, rapaziada O carro tá sentado na roda E é isso aí, rapaziada Eita, pego Meu Deus do céu, rapaziada Mano, tá foda com esse carro aqui, rapaziada Mano, que Opala complications, meu amigo Nossa senhora, tio Ah, mano, vou dar uma resenha aqui, mano Se não, se o carravar, tô lá aqui, rapaziada Mas eles vão entrar aqui na SEB Autopensas, rapaziada Aí, consegui chegar aqui Vamos agora mexer no Opalão, rapaziada Vamos começar a mexer no Opalão aqui, mano Ó, tá ligado, mano No Opalão aqui Vou botar um turbo nele aqui, mano Que eu não quero nem saber de nada Um turbo no Opal Pra deixar o bagulho brabo, tá ligado Mano, boa A cor dele aqui, mano Vai parecer um verde, tá ligado Só que eu vou trocar esse verde, mano Que verde feio da pega, mano Vou botar aqui um preto, tá ligado O Opalão tem que ser preto mesmo, tá ligado Pra o bagulho ficar chave, tio Pra ser um carro assustador Um branco Deixa eu ver como é ficar um branco aqui, mano Ah, mas o pior que eu acho que eu vou botar uma cor aqui, mano Que eu deixo o carro bem aparente, tá ligado, fi Um azulzinho aqui Deixa eu ver como é ficar um azulzinho nele aqui Mano, pior que o Opala é um azulzinho, mano Ficaria top, hein, rapaziada Deixa eu ver aqui Ah, não sei, rapaziada Talvez eu deixe um brancão Mano, eu não faço ideia, rapaziada É um preto Ah, vai ter que ser preto, mano O Opalão tem que ser preto mesmo É isso aí, rapaziada Vamos agora botar um seu filme nele aqui Já é seu filme nele aqui Fechou, rapaziada Vamos agora pra parte das rodas, rapaziada Vou botar umas rodinhas top nele aqui, mano Mano, não faço ideia que roda eu posso estar colocando aqui no Opala, rapaziada Mas vamos ver aqui Uma roda maneira aqui, mano Eu acho que eu vou deixar aqui no modo branco aqui, ó Pra gente poder escolher uma roda top aqui Pra ficar aqui, rapaziada Deixa eu ver que roda aqui Vai sentar aqui no Opala, mano Eu acho que não vai ter uma roda muito específica Que vai dar certo com o Opala aqui, não, rapaziada Mas vamos procurar aqui, véi, ó Deixa eu ver Uma dessa aqui, será, rapaziada Deixa eu ver como é que ficar ele aqui, mano Deixa eu pintar ele de preto aqui, ó Olha só Ah, mano, ficou louco no Opala, hein, rapaziada Essa roda aqui Deixa eu aumentar aqui o tamanho dela aqui, ó Vamos mexer na suspensão do Opala aqui também, mano Vamos subir a suspensão dele aqui A suspensão do carro tá cansada, rapaziada, aí, ó Beleza, mano Já deixei aqui um pouco mais rebaixada aqui, ó A frente também Vamos deixar o carro igual um Jeep, né, rapaziada Vamos mexer aqui também na do alinhamento do carro aqui, rapaziada Vamos mexer aqui tudo certinho aqui, ó A Efe, ó Mano, tá ficando top o Opala, rapaziada O Opala tá ficando chave demais aqui, ó Mas aí, mano, ó Mano, tá ficando ali com o Opala, rapaziada Deixa eu ver o que a gente pode mexer aqui demais nele aqui, mano Ah, mano, eu acho que é isso aqui, rapaziada Acho que a gente já terminou de montar o Opala, rapaziada Fui rapidão, tá ligado? Aí, ó Mano, o Opalão Terminei de montar o Opala, rapaziada Olha como é que o Opalão ficou, tchau Nossa Senhora, mano Ficou a cara do crime o Opala, hein, rapaziada Esse aqui Cê tá maluco, mano Tira as crianças da sala que o Opala tá passando, meu amigo Olha isso aqui Como ficou o Opalão, rapaziada, mano Ficou muito topzera mesmo, rapaziada Vamos tá fechando aqui, ó A porta-maladeira aqui, ó Beleza, fechei aqui a porta-maladeira aqui Vou aba... Mano, vou descer todos os vidros aqui, mano Vou descer todos os vidros aqui, ó Pra tirar onda com o Opala, hein, tio Fechou, mano Abriu todos os vidros aqui na parada, mano O Opalão ficou top, hein, rapaziada Comenta aí o que você achou sobre o Opala, mano Só que eu acho que essa cor dele aqui, mano Tá muito... Tá tirando a... O carro, mano Não sei, rapaziada Eu acho que eu vou pintar aqui de uma cor mais natural, tá ligado? Uma corzinha mais viva aqui Mas ficou preto o Opalão, mano Pra quem quer tirar onda, mano Ficou top demais o Opala Acho que ficaria melhor aqui se eu pintasse isso o filme, mano Aí o carro ia ficar bandidão, rapaziada Eu acho que eu vou tá deixando aqui, mano Um brancozinho, tá ligado? Sei lá, vamos ver aqui, ó Aí, mano O branco ficou maneiro Vai ser o branco, rapaziada Vou deixar aqui um brancozão aqui Pra poder... É... Deixar o carro mais aparente, né, rapaziada Mas, rapaziada Já que eu peguei aqui o Opalão aqui, mano Vamos fazer uns driftão com o Opala, mano Opala de atração traseira Seis cilindros na parada, mano Mas vai ficar top fazendo driftão aqui, ó Vambora, filho Ó, ó, ó Mano, ela é meio pesadão Mas dá pra fazer, rapaziada Isso aqui, ó Você tá maluco, filho Se a gente faz de chevette Porque a gente não faz de Opala também, filho É quase a mesma coisa, né, cara Tá ligado? Só muda quase tudo Mas é a mesma coisa Ó, mano Dá pra fazer Dá, mano Tranquilo de fazer Ó, ó Meu Deus do céu Tá fazendo drift tranquilão com o Opalão, mano A primeira pessoa dele aqui, ó Mano, o painel usando o Opala também é top, rapaziada Vambora, vambora Ó, eita Pegou o carro com essa geladão, hein Agora vai, agora vai, agora vai, rapaziada Vambora, vambora, ó Ó, e segura a marcha aqui Bem tranquilão, tá ligado? Vambora, vambora Vai dar certo, vai dar certo, rapaziada Ó, ó Tem que acostumar com a barca, hein, rapaziada Pra quem diz de um chevetinho que é pequenininho, filho Ó, Opalão aqui é barca, rapaziada Vambora, vambora, ó Ó, o driftão Segura, segura aqui a segunda marcha aqui Vambora Opa, opa, opa Tranquilão, tranquilão, tá ligado? Vai que vai o Opalão aqui, rapaziada No driftão, ó Que isso, hein, mano Que isso, hein, meu amigo Já sobe aqui de primeira marcha aqui também Metendo o driftão também Igual o maluco também Sobe pra cá também, tá ligado? Faz a curva pra cá, ó Ó, ó Mano, Opalão vai que vai, rapaziada Ó, mano Basta de uma fase de drift de Opala, tio Cê tá louco, filho Joga pra cá também, ó Chama na primeira marcha Eita, preula, mano Nossa, seu amor Opalão aqui é bom, filho O negócio aqui é bom fazer drift, rapaziada Ó, joga pra cá, ó Passa reto não Passa reto não, meu amigo Nossa, mano Bugando tudo de Opala, rapaziada Depois vem pra cá, ó Só foi, só foi, só foi Segura, mantém, mantém Mantém o drift na parada Eita, pega, mano Opalão aqui é louco fazer driftão, tio Ó, massa demais, rapaziada Vambora, vamos fazer mais um Uma voltinha aqui na parada Vambora, 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 rapaziada Já vem pra cá, ó Chamou no freio de mão Eita, segura, segura, segura Eita, pega, mano Rodei Nossa, rodei, bati, fiz tudo agora, mano Acabei de restaurar o carro, mano A merda que a gente faz Mandaram não, tio Vambora, vambora, ó Vem pra cá Desce aqui, tá ligado? Segura no freio de mão É só no freio de mão, rapaziada É só no freio de mãozinha, ó Nossa, só Jogar a segunda marcha aqui, ó Agora o carro morreu de segunda marcha Agora o carro morreu, velho Vai, 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 vai É, mano Opalão, vai que vai, tio Eita, pega Nossa, rapaziada, mano Já lancei o drift até de Opala, rapaziada Mais esse, mano Espero que você gostar do vídeozão, mano Resgatei aqui um Opala Na cidade dos véi, tá ligado? Se você quiser com resgate mais carros aqui, mano Só comentar aqui No campo de comentário, rapaziada Que eu vou vir resgatar Mais carros aqui na cidade dos véi Fechou, rapaziada? Então é isso aí, mano Se você gostou do vídeozão, deixa o likezão Inscreva-se no canal Ativa o cidadão Não deixa o seu perdido vídeo Tamo junto, valeu É nóis e foi Transcrição e Legendas por Quintena Coelho